Agora, durante a tarde, teve um tiroteio aqui na região sul de Londrina, que resultou de uma vítima fatal e outras duas pessoas baleadas. Depois de ser atingido por diversos disparos de arma de fogo, o homem perdeu o controle da Honda Bis e caiu morto na calçada da rua Crisântemo, no Parque das Indústrias. Além da vítima fatal, outras duas pessoas ficaram feridas no tiroteio. Um adolescente de 17 anos, que levou um tiro no ombro, foi atendido pelo CIAT e pela equipe médica do SAMU. A outra vítima é um homem de 20 anos, que foi levado por parentes ao hospital da Zona Sul e está fora de perigo. Uma vítima já estava em código 4, já, e a outra vítima tinha um ferimento por arma de fogo transfixante, mas encontra situação estável. Essa vítima, um adolescente de 17 anos, ele possui ferimentos em qual região do corpo? Está com ferimento no membro superior e a bala transfixou o membro, alojando na lateral do tórax. Mas aparentemente o tórax está estável, estava ventilando bem os sinais estáveis. O homem que acabou morrendo, vários ferimentos perfurantes? Vários, vários ferimentos, região de dorso, região de pescoço, bastante sangramento de cavidade oral, então tem vários tiros. Segundo informações repassadas à polícia, foram ouvidas pelo menos três rajadas de tiros, como se eles partissem de uma metralhadora, o que pode indicar que os bandidos estavam usando carregadores alongados. Foram localizados aqui munições de pelo menos dois calibres diferentes. A possibilidade é de que o crime tenha sido uma vingança por conta de outro homicídio. A especulação é de que seja um acerto de contas de uma morte ocorrida aqui nessa mesma semana, aqui nas proximidades. Esse jovem que veio a perder a vida foi o que recebeu os maiores disparos de arma de fogo, o maior número de disparos foi direcionado para ele. Infelizmente ele não teve nem tempo de ser socorrido, tendo em vista a rapidez em que ele acabou aí perdendo a vida. O crime ocorreu em plena luz do dia e duas mulheres grávidas que estavam na rua se assustaram com os tiros e precisaram de atendimento do SAMU. A população chamou nós para fazer um atendimento em duas gestantes que estavam próximas ao local e saíram correndo e as duas tropeçaram e caíram. Escoriações leves e aparentemente sem prejuízos ao bebê. Orientei a procurar a unidade básica aqui para fazer verificação de batimento fetal, para ver se está tudo bem. No local onde aconteceu o crime, ninguém soube informar sobre o homem que morreu. A polícia também trabalha com a possibilidade dele ter atirado contra os outros dois feridos e ter sido surpreendido num revide, onde acabou sendo atingido por vários tiros. Esse caso está bastante conturbado. Informações muito contraditórias estão chegando até a polícia militar. As informações até de que esses homens podem ter trocado tiros com os outros dois homens que chegaram na motocicleta. Há informações de que uma arma estava em poder dessas três vítimas e ela foi acobertada, está omiseada em alguma das residências aqui próxima. Mas a polícia militar aguarda informações mais precisas. As duas vítimas que estão fora de risco disseram que não conheciam uma outra que estava apenas passando aqui no local. E outras informações de testemunhas dizem que os três estavam juntos sim. E inclusive essas duas vítimas que estão fora de risco disseram que não conhecia essa pessoa que está aqui morta aqui no local. Então é bastante difícil dizer o que aconteceu, mas se as pessoas, essas vítimas de ferimentos de arma de fogo estão negando o conhecimento e negam-se a prestar informações, provavelmente estão acobertando algo que vem até mesmo incriminá-las. Estranho, né? Estranho isso. Aguardar as investigações que serão feitas pela polícia civil, mas a verdade é uma só. Foram lá e meteram bala para todos os lados, matando a pessoa e deixando outras duas feridas. Agora cabe os investigadores da delegacia de homicídios para terem um papo com esse cidadão, com esses dois rapazes baleados, para eles explicarem ali o que estavam fazendo lá, quem seria aquela pessoa que morreu, por que atiraram. Vamos aguardar a investigação da polícia civil.